Nascido no interior do Paraná, José Carlos Santos ou Carlinhos Miller, como é mais conhecido, iniciou a carreira como ilustrador em jornais. Mas na capital paulista ficou conhecido por registrar o cotidiano da cidade em aquarelas. Carlinhos Miller é um personagem que é cara de São Paulo. O cruzamento das avenidas São João e Ipiranga já ficou eternizado por causa da música Sampa, interpretado, entre outros, por Caetano Veloso. Agora, outro artista decidiu eternizar novamente esse cruzamento, desta vez de outra maneira. A cena vista em um dia qualquer, no cruzamento mais famoso de São Paulo, foi parar em um desenho. A aquarela do paranaense José Carlos Santos, mais conhecido como Carlinhos Miller. É claro que o Caetano eternizou na letra, na música dele, ele tem muito mais público. Aí eu tentei eternizar na aquarela, na pintura, e espero que daqui a muito tempo as pessoas lembrem disso. Ele também fez questão de retratar a Catedral da Sé. Por onde passa, Carlinhos tira uma foto com o celular. Depois, a fotografia serve de inspiração para o desenho que será feito em seguida. O foco aqui é a igreja, porque isso aqui é um dos pontos mais conhecidos do Brasil, né? As pessoas que não vêm do interior para cá, para fazer turismo em São Paulo, vêm na 25 de março e vêm na Praça da Sé. Se não for na Praça da Sé, você não vê em São Paulo. Com pincéis de todos os tipos e variados tons de tintas, as aquarelas ganham forma. Carlinhos já retratou cenários paulistanos dos mais variados, mas a paixão pela arte, que começou aos 15 anos, foi descoberta na pequena cidade de Pinhão, no sul do Paraná. Um dia eu vi um desenho do Paulo Caruso, acho que era uma caricatura do Ronald Reagan, uma coisa assim. Eu fiquei impressionado com aquilo e falei, eu quero fazer isso quando eu crescer, eu vou ser isso. Não sabia nem o que era aquilo, mas eu vou ser isso. Em 1989, em busca do sonho profissional, Carlinhos não conseguia uma vaga de trabalho. Ousadia e força de vontade foram determinantes para arrumar um emprego em um dos jornais mais lidos do país, o Estado de São Paulo. Eu cheguei na portaria, falei para o guarda que eu queria subir na redação para mostrar meus trabalhos. Ele falou, mas você tem alguém lá para você conversar? Eu falei, não. Vou mostrar, eu acho alguém. Não, mas não pode. Você tem que ter uma referência lá, alguém para você procurar. Falei, não, mas deixa eu desenho. Aí eu abri o portfólio para o guarda e fiquei mostrando os desenhos. Aí o cara olhou assim, ele falou assim, vai lá, vai lá, Zé Carlos, vai, sobe lá. Já são mais de 30 anos de carreira, a maior parte deles nas páginas do Estadão. A arte de Carlinhos estampou e ilustrou livros, jornais, revistas e ganhou prêmios. Ele também é caricaturista. Um dos trabalhos foi parar nas mãos da banda Rolling Stones. Eu participei uma vez de um leilão de originais de caricaturas e estava lá o Ivaldo Granato comprando. E na época eu fiz uma caricatura dos Rolling Stones. E o Granato comprou. E eu perguntei para o que ele ia fazer com aquilo. Ele falou, não, eu vou, isso aqui eu vou mandar para o Hollywood, ele é meu amigo. Para ganhar um pouco mais de dinheiro, estampa sua arte em canecas e camisetas. Nenhum desenho fica igual ao outro, por mais que tente repeti-lo. Um personagem que adotou São Paulo para viver e que se sente adotado pela cidade. A cara de São Paulo é a cara de todo mundo, do Brasil. É a cara do sul, do preto, do branco, do estrangeiro. São Paulo é isso, uma pintura que a gente faz.